De quem chamou essa grossa aqui? Aliás, agora ela faz parte do grupo e nem sua? Sim! Não! Meu amor, eu já disse e volto a repetir. Se você quiser ficar com o Cauã, ele é todo seu. Faça bom proveito daquele tarde. Minha filha, o Cauã não é o Cauã. O problema é você, sabe por quê? Porque você é barraqueira e sem educação. Você se chamou de barraqueira? Olha ali na minha casa! Você se chamou de barraqueira, hein? Você se chamou de barraqueira, hein? Você se chamou de barraqueira, hein? Você é sua piquete! Vagabunda, quem você é. Vagabunda, quem você é. Vagabunda, quem você é. Vagabunda. 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 Vamos lá. Vagabunda. Quieta, quieta. Gente, que isso. Quieta, você também. Brinquiar por causa de homem? O que é isso, gente? Que coisa feia. Ainda mais que a gente fosse alguém que valesse a pena. Não, não, não. Toma isso aqui. Tá. Cris, a Maia é amiga do Cacá. Também pode ser nossa? Não. O meu problema aqui é com o Cauã. Não é com você não. Com mim e não. Essa história acaba aqui agora. Tá bom, tá bom. Pede desculpa. Anda. Desculpa as duas. Tô esperando. Vamos. Desculpa. Oi? O que? O que faz o homem aqui? Desculpa pelo tapa, Cris. Ah, desculpa. Tem que eu ouro e desculpa, Cris. Desculpa. Ah, faz tudo. Ah, tá bom. Faz, gente. Desculpa. Tá desculpada. Desculpa todo mundo, meninas. Ah, ainda bem que vocês fizeram vontade. Não. Não tem briga na minha casa. A gente tem que fazer tudo, acabou. Bem. Então, é, gente. Olha só, isso que é. A minha. A minha. A minha. A minha. A minha. E aí? Conta tudo, não escolher nada. Toma um colher. Não. Por que a pergunta. Não. Você sabe com a cara diferente. Pode contar? Eu não tomo um, a gente só foi. No barzinho tomar uma faideira, uma tachecuária. Só que coisa! Só! Eles ficaram tão bêbados que eu tive que colocar os dois dentro de um táxi! Ah! Você cuidou de dois, meu irmão? Sim! Mas depois, depois! Falou alguma coisa depois?